E agora eu quero te trazer isso aqui, porque eu pedi para você listar, porque muita coisa você não se dá conta. Rainhas, eu já fiz, eu tenho inúmeras lives, inúmeras. Mais de mil agora que eu já contei para vocês. Posso falar centenas e centenas. Milhares ainda não, porque eu não passei de duas mil lives ainda. Mas mais de 1.400. Então, que eu venho falando de diferentes formas sobre todos os sintomas da menopausa. E pós-pandemia, linquei a menopausa com os problemas da comida bandida. Onde eu trouxe para você o conceito do alien, que é a barriga da menopausa, o conceito do amor bandido, que é alimentação inflamatória. Mas, além da barriga da menopausa, para você que tem a barriga da menopausa, ontem nós falamos um pouco, que mais efeitos o glúten pode te trazer? Porque o teu corpo, na dependência da sensibilidade, ele vai responder a uma molécula que o teu gênio não sabe o que é. Não está preparado. Então, vamos lá. Dores no corpo estão relacionadas? Sim, dores no corpo. Dores de cabeça, dor abdominal. Que mais de dor? Dores fibromiálgicas, dores articulares. Que mais? Vamos lá. Alterações no teu humor, alterações no teu sono, uma fadiga crônica. As chamadas ITs na medicina. Dermatite, sinusite, rinite. Dermatite, ITs, né? Ah, eu tenho rinite crônica. O que é isso? Crônico por quê? Não tem sentido essa coisa do crônico. Tem sentido entender o que te leva àquilo. É isso que você tem que entender. Que mais de sintomas? Sintomas, sim. Eu não estou nem falando, rainha. Desbiose. Ficar cheia de gases, como a rainha colocou aqui. Intestino preso. Eu nem estou falando do impacto na insulina. Porque, geralmente, o glúten, ele tem um nível de carboidrato que impacta muito na tua insulina. E vem o efeito cascata da influência da resistência à insulina, do aumento da insulina em todos os teus órgãos e sistemas, gerando uma inflamação crônica. Desde uma resistência à insulina, diabetes tipo 2 e o chamado hoje diabetes tipo 3, que é o mal de Alzheimer. Que é a demência numa idade mais jovem. Então, eu nem vou nem nem me até ao que tudo isso te leva. Mas, eu quero te trazer para a consciência que o glúten, além da barriga da menopausa, ele te traz uma série de outros sintomas. E hoje, você pode estar refém de remédio. Por quê? A comida bandida está, o que eu digo, e é sério, rainha. Comendo a tua saúde. Então, você tem que pensar, como que eu vou olhar para isso a partir de hoje? Como? Agora que você está sabendo e eu estou te trazendo. E, quanto maior a tua barriga, a barriga da menopausa, que eu chamo de ali, mais inflamada você está. Se você tem uma ingesta muito dia a dia, dia a dia. Ai, mentora, mas eu só como uma vez por dia. Mas é todo dia. Todo dia, todo dia, aquele, aquela comida lá, roubando um pouco de você. Da sua vida, na segunda metade da vida, onde a primeira metade já foi vivida, rainha. Para trás, você não olha. Você olha só para falar, eu não vou por aquele caminho. Mas você olha agora e olha o para frente. O para frente, você está no jogo do para frente. Ah, eu vou chorar o leite derramado. Não, não tem sentido você chorar o leite derramado. Mas, eu posso me preparar para eu não derramar mais leite. E se você está aqui, assiste as lives, está participando de todas as lives, essa é a terceira semana das lives de pré-aquecimento para o evento Semana Magra em Casa, rainha. Parabéns, porque você vai mudar esse jogo. E aí, mentora, como é que eu faço? Então, você tem que entender que o glúten é inflamatório, que ele leva várias ites que eu citei, que ele te traz vários sintomas e que ele é um vilão da barriga da menopausa. Você que tem a barriga da menopausa, já disse que tem várias versões de tamanho, fica muito atenta e fica muito ligada e rever o que você tem comido, rainha. Rever o que você tem comido. E se você fala, mentora, tá bom então, então eu tiro a farinha de glúten e o que eu como? O que eu trouxe para você agora?